Você vai ter um período de dor. Deixa eu contar pra você uma verdade que é inconveniente e que poucas pessoas do mundo da alimentação saudável que pregam um estilo de vida sustentável tem coragem de admitir. A verdade é que sim, esse estilo de vida que a gente vive hoje, eu e o Rony e centenas, na verdade milhares dos nossos alunos, é muito gostoso, é muito fácil, a gente come quando tem fome, não precisa ficar obcecado com a próxima refeição, pode comer comidas muito gostosas, tem as receitas, tem a carne com a gordurinha, tem ovos fritos, tem bacon, tem queijo, tem todas as coisas que muita gente achava que fazia mal e na verdade pode comer sem a gente ter medo da gordura dos alimentos, pode tomar o nosso vinhozinho também e tem até espaço pras exceções, pra comer um bolo cheio de farinha se for, o bolo especial que a sua avó faz uma vez ao ano, você não precisa se privar dele também. É um estilo de vida muito, muito bom, realmente, não tenho nada pra reclamar desse estilo de vida, de onde a gente chegou. Eu sei que você provavelmente quer chegar nesse estilo de vida também, só que eu tenho uma má notícia pra você, não é uma má notícia, na verdade é um fato que poucas pessoas falam, que antes de você chegar nesse lugar, antes de você chegar nesse estilo de vida, antes de você atingir tudo isso, você vai passar por um período bem chato, um período bem trabalhoso, onde parece que você está se esforçando, mas os resultados ainda não vêm. Acontece é que o segredo do sucesso, o segredo pra você chegar até aqui, não é exatamente um segredo, mas é um ponto-chave, envolve sim alguma disciplina. E a disciplina, ela é mais difícil de ser executada justamente porque ela é cobrada de você logo no começo, quando você ainda não tem resultado. Se hoje em dia fosse exigido de mim uma disciplina, ou dos nossos alunos, ou de quem já fez nossos cursos e treinamentos, a pessoa conseguiria fazer, porque ela sabe que funciona, que dá resultado. Só que lá no comecinho, quando você começa uma dieta low carb, uma dieta cetogênica, começa a experimentar com o jejum, muda seus hábitos de alimentação, o que acontece é que, puxa vida, a gente vai pedir pra você largar certas coisas que você gosta, você vai ter que aprender sobre os alimentos, estudar um pouquinho, e isso é trabalhoso. Você talvez experimente com o jejum e no começo tenha até medo de passar mal, por exemplo. Você talvez comece a se movimentar, se exercitar, porque você, após um tempo seguindo isso, sente muita energia, tem vontade de fazer, mas você se sente desengonçada, tem vergonha de ir na academia, ou de fazer os treinos, tem medo de se machucar. Assim, é um período muito desconfortável. E nesse período você ainda não tem os resultados pra você mostrar, não tem os resultados pra te motivar, necessariamente. Claro, às vezes a pessoa perde 4kg na primeira semana e se motiva facilmente, mas nem todo mundo é assim. E o fato é que você, é cobrado de você essa disciplina, sem ela você não vai adiante, mas ela é cobrada de você justamente quando você talvez esteja com menos dela, que é no começo. Porém, é sim importante que você passe por esse período, porque depois que você passa, depois que você transforma essas coisas, que agora são coisas estranhas e esforços, né? De se exercitar, de comer direito, de fazer jejum, de saber quais alimentos podem e não podem, no começo tudo isso é esforço, depois que isso vira hábito, fica no piloto automático. É como se você estalasse os dedos e agora estivesse nesse novo estilo de vida. Mas antes desse estalar de dedos acontecer, você precisa se esforçar sim. E a gente não vai mentir pra você e dizer que é fácil o tempo todo pra todo mundo, com certeza 100% do tempo, porque não é. Então, o que a gente quer te passar é falar que tem jeitos mais e menos fáceis de passar por essa fase. Por exemplo, se você não souber direito quais alimentos usar pra basear a sua alimentação, vai ser mais difícil, porque você vai estar toda hora em dúvida de não saber, posso comer isso, não posso, não sei o quê. Você vai estar fazendo coisa errada e contraproducente, vai estar se sabotando sem nem mesmo saber, por causa de desinformação. Você vai ter talvez uma alimentação muito complexa, cheia de pratos, cheia de coisas muito difíceis que é impossível de manter no longo prazo. Você talvez esteja se entupindo de suplementos e na verdade sem corrigir as deficiências que talvez realmente tenha na sua alimentação, porque você não corrigiu nem a alimentação, nem aprendeu sobre suplementos, enfim. Tem um monte de erros que as pessoas cometem. Comem carboidratos demais, achando que está sendo low carb, fogem de todo e qualquer carboidrato e abusam da gordura, fogem da gordura e ficam sem energia, desequilibram os hormônios, tem um monte de coisa que pode acontecer. Mas, justamente pra passar por essa fase inicial, que dá trabalho sim, de um jeito mais organizado, de maneira mais curta possível e da maneira mais fácil possível, é que a gente criou o cardápio tanquinho. O cardápio tanquinho, a gente ensina exatamente como a gente monta os nossos menus semanais, como a gente monta os nossos alunos e como você pode fazer pra montar o seu. É realmente um passo a passo. A gente organizou tudo isso numa super aula de mais ou menos 3 horas e meia. É uma aula longa, mas é importante. E aí você pode ver no seu ritmo, você tem acesso à gravação pra sempre, você tem aulas complementares com nutricionistas especialistas em low carb, você tem todo o resumo dessa aula no material de apoio de leitura, você tem exemplo de cardápio, lista de alimentos, tabela de carboidratos e muito mais. Enfim, a gente pegou tudo o que você precisa saber e colocou num formato mastigadinho. Você vai precisar, basicamente, de umas 4 horas pra ver todo o material e de umas 4 semanas pra colocar em prática. Depois desse tempo, você vai começar a ter os resultados e já vai ter passado pela fase mais difícil. Você já vai estar no estilo de vida low carb, mas é muito importante que você passe por esse período inicial onde você está sendo testada. Encare com uma aprovação, como um tipo de vestibular pra você entrar em forma. Então, vou deixar o link aqui embaixo pra você conhecer o cardápio tanquinho, porque ele realmente é o atalho, o caminho mais fácil de passar por esse período. Mas não se engane, mesmo com o cardápio tanquinho, você tem que fazer a sua parte, você tem que ver as aulas, você tem que colocar em prática. Se você está disposto ou disposta a isso, vai ser um prazer ter você com a gente. Se você não está, tudo bem. Espero que você esteja bem onde você está agora, porque nada vai mudar se você não mudar também. Tá certo? A gente vai em frente juntos e será um prazer ter você com a gente lá no cardápio. Forte abraço!